Hoje é papo de festa, bateu pra qual foi que sou a menina linda Ela e as amigas delas, baladeira sejam bem-vindas Na barata ela dança pra mim, o relíquia do loco dizia Paguei dose pra ela, ela se entregou pra mim Fumando da braba, me sentindo duezinho De pente estendido, nem é parceiro e eu sempre levo ela comigo Hoje é papo de festa, bateu pra qual foi que sou a menina linda Ela e as amigas delas, baladeira sejam bem-vindas Na barata ela dança pra mim, o relíquia do loco dizia Paguei dose pra ela, ela se entregou pra mim Fumando da braba, me sentindo duezinho De pente estendido, nem é parceiro e eu sempre levo ela comigo Hoje é papo de festa, bateu pra qual foi que sou a menina linda Ela e as amigas delas, baladeira sejam bem-vindas Na barata ela dança pra mim, o relíquia do loco dizia Paguei dose pra ela, ela se entregou pra mim Fumando da braba, me sentindo duezinho De pente estendido, nem é parceiro e eu sempre levo ela comigo